Ela me deu o seu amor Apenas apanhei na beira-mar Um tacho pra esta samba Apenas apanhei na beira-mar Um tacho pra esta samba Bela, linda criatura, bonita Nem menina, nem mulher Nem espelho no seu rosto de neve Nem menina, nem mulher Apenas apanhei na beira-mar Um tacho pra esta samba Apenas apanhei na beira-mar Um tacho pra esta samba Apenas apanhei na beira-mar Um tacho pra esta samba Apenas apanhei na beira-mar Um tacho pra esta samba 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 Apenas apanhei na beira-mar Um tacho pra esta samba 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 Apenas apanhei na beira-mar Um tacho pra esta samba Um tacho pra esta samba Um tacho pra esta samba